Depois de Viver Jonin, O Outro Lado do Paraíso, Bruno Montaleone será Bento em O Tempo Não para a trama de Mário Teixeira dirigida por Leonardo Nogueira prevista para estrear em julho, para dar vida ao personagem, que faz pose de poeta rebelde e revolucionário quando na verdade é inexperiente, o ator precisou alongar os cabelos e mudar o bigode, na novela, o namorado de Sacha Meneghel com quem curtiu o sarau vegano no Rio, vê sua vida virar do avesso depois de conhecer Marocas, Juliana Paiva, e alimenta uma paixão pela mocinha, filha de Dona Agostina, Rose Campos e Dom Sabino, Edson Celulare o galanteador, após armar poucas e boas, acaba parando no navio albatroz, onde congela junto do Sabino Machado quando a embarcação naufraga, Nicolas Prates será empresário bem-sucedido protagonista da próxima novela das sete, Nicolas Prates dará vida a Samuca, um empresário bem-sucedido no ramo da sustentabilidade, que nasceu e cresceu na freguesia do O, um dos bairros mais antigos de São Paulo, rico, poderoso e influente, ele não perdeu sua essência, além de ser simples e justo, foi um presente pra mim, esse personagem veio em uma hora certeira, parece que quando eu comecei a fazer o Samuca tudo se encaixou na minha vida, está sendo um aprendizado muito grande pra mim porque ele me faz amadurecer muito como pessoa, pelos valores que tem personagens como ele são fundamentais por mostrarem a escolha por pessoas, ao invés do dinheiro, Samuca está me dando um senso de humanidade e justiça muito, grandes, a cada gravação eu saio com um aprendizado diferente cada dia, cada minuto no, sete, é muito importante, disse ao G Show, ator fará par romântico com Juliana Paiva apaixonado, por surf, Samuca vai encontrar marocas congelada na praia de Santos, a relação, no entanto, promete bagunçar a vida do paulista no folhetim, que contará a história de uma família congelada em 1886 que desperta nos dias de hoje, as primeiras gravações estão sendo muito divertidas, o elenco está numa sintonia muito legal, a parceria com a direção é ímpar, estamos muito unidos e acredito que essa seja a base para fazer um trabalho que vai marcar a vida das pessoas, concluiu Nicolas, além do ator, estão no elenco Regiane, Alves, Carol Castro, Solange Couto, Cristiane Torroni, João Baldacerini, Adriane Galisteu, intérprete da vilã Selma, papel para o qual escureceu os cabelos, Carol Macedo e Kiko Mascarenhas, por Patrícia Dias